Eu sou feliz Tendo você Sempre a meu lado E sonho sempre Com você Mesmo acordada Saiba também Que só você Mora em meu coração E é de você E pra você Esta canção É de você Que vem a minha Inspiração Você é corpo e alma Em forma de canção Você é muito mais Do que Em sonhos eu já vi E você é dor É ré, mi, fá É sol, lá, si É sol, lá, si É sol, lá, si É de você que vem a minha inspiração Você é corpo e alma em forma de canção Você é muito mais do que em sonhos eu já vi Você é dor, é remifar, é sol lacir Você é dor, é remifar, é sol lacir